Ela queria um pouco mais, mas eu não sei o que eu faço Se eu paro nessa delícia, eu corro o bérico faço Minha de festa de base, rastreando meu carro Já são dez horas, tenho que ir embora, mas tá ligado Ela queria um pouco mais, mas eu não sei o que eu faço Se eu paro nessa delícia, eu corro o bérico faço Ela provoca, não me deixa embora Se eu passar dessa porta preta, não precisa mais Foda-se o romance, esse lance não pode acabar Desejo pede, ela vem me procurar Favorito o contato na agenda do celular Toda noite me liga, pede pra eu brotar É um perigo, eu cedisco, gosto de arriscar A gente se diverte, repete, não dá pra evitar Ela vem por cima, estiga, começa a rebolar Não é mar, é maravilha, me faz delirar Mina bandida, tem malícia pra me provocar Tu é gostosa, sabe disso, por isso não vou negar Um beijo abusado, te faço no tato A gente suando no quarto, sem hora pra acabar Um dueto fantástico, fácil de se encaixar Acorda a coisa de pele, mas a gente faz e nem ligar se é doideira Mais uma vez a nossa cena se repete Mac, agora tenho que ir embora preto Mais tarde eu volto pro amor e sexo Ela queria um pouco mais, mas eu não sei o que eu faço Se eu paro nessa delícia, eu corro o bérico faço Minha de festa, de base, rastreando meu carro Já são dez horas, tenho que ir embora, mas não tá ligado Ela queria um pouco mais, mas eu não sei o que eu faço Se eu paro nessa delícia, eu corro o bérico faço Ela provoca, não me deixa embora, que o senhor passa dessa porta Preso, não precisa mais Na arte da sedução, essa mina é muito foda Só estou tentando ir embora desde as 17 horas E toda vez que eu tento, ameaço ir embora Ela aparece na minha frente, vestida uma porra de uma fantasia nova Já foi de bombeira Tipo de enfermeira ansando e rebolando Aquela bunda enorme a noite inteira Oh, 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 mano Tava pensando aqui comigo Se eu paro aqui, meu carro e eu corro o perigo Dessa porra vai dar merdala pra mais tarde Tu tá ligado que ela tá de bom? Oh, mano, tava pensando aqui comigo Se eu paro aqui, meu carro e eu corro o perigo Dessa porra vai dar merdala pra mais tarde Tu tá ligado que ela tá de bom? Ela queria um pouco mais, mas eu não sei o que eu faço Se eu paro nessa delícia, eu corro o perigo Faço, minha de festa, de base Rastreando meu carro, já são 10 horas Tenho que ir embora, mas tu tá ligado? Ela queria um pouco mais, mas eu não sei o que eu faço Se eu paro nessa delícia, eu corro o perigo Faço, ela provoca, não me deixa embora Que o senhor passa dessa porta Preso, não precisa mais Voltar Tchau